Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar, eu sou assim Brilho do farol, além do mais Amar com o fim Simplesmente o sol Rock do bom Ou quem sabe jazz Som sobre som Bem mais, bem mais O que sai de mim tem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver e não fingir Esconder no olhar Pedir não mais o que permitir Jogos de azar Fauno lunar Fauno lunar Fauno lunar Nem vestir azul Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Cante uma canção Sentimental Em qualquer cor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bom Dentro do bombom Aonde for a mais Ir até que um dia chegue Enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Mais alto coração Cante uma canção Cante uma canção Cante uma canção Sentimental Em qualquer cor Repetir o amor já satisfaz Dentro do bombom Aonde for a mais Ir até que um dia chegue Ir até que um dia chegue Enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais 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 alto coração Tchau, tchau.